Se você está se preparando para o Duolingo English Test ou pensa em se preparar, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre o Interactive Reading, a mais nova e maior atualização do exame até o momento. Vamos lá! No finalzinho de março de 2022, o DET anunciou que existe agora um novo conjunto de perguntas chamado Interactive Reading. Já vou te dar aqui uma boa notícia para acalmar o teu coração. O DET continua durando somente 60 minutos. Se você não sabe, outros exames e os maiores concorrentes do Duolingo English Test, como IELTS e TOEFL, eles têm uma duração de 3 a 4 horas. E o Duolingo English Test sempre teve essa proposta de ser mais curto e mais ágil, de 45 a 60 minutos. E ele continua ali nesse máximo de 60 minutos, que é o que ele sempre prometeu. Talvez você esteja se perguntando como é que eles deram conta de fazer isso. Bom, o que acontece é, antes eles repetiam vários tipos de perguntas. Ela aparecia primeiro, depois daqui umas 3 perguntas ela aparecia de novo. Agora o que eles fizeram foi reduzir a frequência com que algumas perguntas aparecem no teste para poder fazer caber o Interactive Reading ali. Então vamos falar sobre ele, como é que ele funciona. Entenda que o Interactive Reading é uma set of questions. E o que isso quer dizer? Que ele não é uma pergunta só, não. Ele é um conjunto de perguntas. E dentro desse Interactive Reading você tem o quê? Um texto. Para esse texto são feitas 6 perguntas. Deixa eu te falar quais tipos de perguntas você vai ver ali. Veja aqui do lado. Você vai ter perguntas como tipo 1. Complete as frases. Em que você vai selecionar qual que é a palavra que funciona melhor naquela lacuna. Tipo número 2. Um pouco mais complexo. Selecione as frases. Tipo número 3. Destaque a resposta. Você tem uma pergunta e você tem que encontrar no texto e destacar a resposta para essa pergunta. Tipo número 4. Identifique a ideia central do texto. Tipo número 5. Selecione o melhor título para esse texto. E você deve estar se perguntando. Tipo teacher, você não disse que são 6 perguntas para cada texto ali naquele conjuntinho? Sim. Mas são 5 tipos de perguntas só. Pois é. É porque tem um tipo de pergunta que vai se repetir. E de forma geral até o momento o tipo de pergunta que se repete é o destaque e a resposta. Isso não quer dizer que eles não tenham a liberdade de selecionar, por exemplo, o tipo 1 e fazer aquele tipo duas vezes. O mais importante é que você saiba quais são as possibilidades de pergunta que podem aparecer ali. Outra pergunta importante. Que tipo de texto cai na prova? Você vai ter a possibilidade de ver dois tipos de texto. Narrative, que é uma história, uma historinha que eles vão contar. E Expository, que é um texto mais acadêmico. Uma explicação sobre algum tópico. E o que acontece é o seguinte. Dentro da sua prova, você vai ter o Interactive Reading, que é esse conjuntinho de perguntas, duas vezes. Então você vai ter dois textos diferentes. Pode ser que os dois sejam Narrative. Um Narrative, um Expository. E assim por diante. Quanto tempo você tem para responder todas essas seis perguntinhas ali dentro do conjunto do Interactive Reading? Você tem de sete a oito minutos. Se você é meu aluno, minha aluna, você já treinou as estratégias. E você sabe que isso é tempo mais do que suficiente para você conseguir responder com tranquilidade. Uma coisa muito importante, Fabulous, que eu te digo é a seguinte. Saiba que o DIT está sempre em constante atualização. Eles têm uma equipe de pesquisadores. E eles querem sempre entregar os melhores resultados para a universidade e outras instituições. Fiquem sempre de olho nos simulados, porque lá eles começam a testar perguntas novas. Não é porque tem um tipo de pergunta novo no simulado que ela necessariamente vai começar a fazer parte do exame, tá? Eles fazem testes ali e quando eles decidem que a pergunta vai fazer parte do exame, eles notificam. E onde que eles fazem essa notificação? Nos canais oficiais deles, mas eu sempre recomendo que você dê uma olhada no manual oficial da prova que fica lá no site oficial do Duolingo English Test. Agora me conta aqui embaixo o que você achou dessa atualização e tira as suas dúvidas que eu estou aqui para te ajudar. See ya!